Olá pessoal, eu vou ensinar a vocês a colocar um efeito de guitarra havaiana nesse pedal. Esse é um simples pedal 1552, né? Que é baratinho e fácil de encontrar na internet. Olha só, olha o efeito que eu vou lhe ensinar. Primeiro eu vou desligar a pedaleira. Vou ligar de novo. Liguei de novo, né? Aí vocês vão colocar nesse efeito aqui, ó. Delay e Reverb, tá vendo? Esse D1 é só Delay. Eu vou querer o Delay e Reverb. Aí eu vou apertar o mais, ó. Até chegar no D7, ok? Está pronto o nosso efeito. Agora vamos testar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí